Já deixa aquele likezão, bora de open case da nova AUG E agradecer ao dono da conta que disponibilizou pra gente fazer open case O Flavinho no stress da F9, bora! ...que eu ainda não assisti Eu vou botar já da outra vez que eu não assisti, bora de like aí Já já a gente vê aqui a paradinha de novo Ah, o traje não é feio não, o problema é o capa que é grande, né, mano? Cabeção demais, né, velho? Ó Essa mochila é foda, velho Ai, cara, a outra que tava, né? É uma juba muito grande, mano! ...p1 Show, show A gente vai conversando Algo em mochila eu sei, acessório, mira, né? Essas paradas, aí a gente vai vendo qual é que você vai dar como preferência Efeito explosão Nossa senhora, velho Ah, não, velho Ah, não, eu já tenho algo e o pá, velho, cara Mas essa granada aqui tá fora do normal, mano Caralho, velho A da minha MG3 tá até legalzinho Mas essa porra aqui, mano Foi a mais linda que eles já fizeram, velho Ele tá doido, velho O feed é bonito pra caralho, velho É tipo um dragão soltando o lobo, né? Você vai soltando fogozão, né, ó Ó Ó Caralho, o efeito é gigantesco Também vai... Esse efeito aqui é tipo aquele da Berril, mano O cara não vê nada, velho Só vê os... Depois que você tá acertando no cara Vê aqueles bichinhos aparecendo, velho É, bonita pra caralho, tá, velho Vamos já usar ela, no máximo, tá, galera? Nós vamos upar ela no máximo aqui Que eu não tô nem vendo Vou gastar o que tem que ter Bora Primeira de 10 agora, hein Vai Com animação a primeira Impossível Iludir Não tem nem como tirar os carros lá de trás Que eu não sei onde é Eu não vou mexer, não Ganhamos compensador E dois animateriais já, galera Só bora Eu vou aproveitar Deixa aqui Já vou apertar pra ir direto já A animação é rápida Legal, legal, legal Muita gema Gema, vai, gema Nós vamos rodar 250 vezes no mínimo, tá? Eita, porra Vamos sem animação mesmo Agiliza, machuou um agoniado Quando ele tá rodando a continha dele Ele fica coisado, cara Ó o Cold Fala Cold Rapaz O tempo do bumbum Cold, cara Que não aparece mais aqui Ó, que agiliza Mas esse negócio de agilizar Não dá certo Ó, vai, agora vai ganhar Aqui era garantida Aqui era vertical, né? A gente tem que pegar o vertical Molotov Ó, ó, ó Que veio já Fala pro painel Molotov não, viu? Alguém viu? Alguém viu? Alguém viu? É o que o homem quer O homem quer isso daqui, ó Ó Ó, ó Material aí Mais mini material E o pente estendido Nós vamos pegar os acessórios Tudinho dessa bicha rodando Fico Que tá aí comigo Tá aí comigo Tá com o pai Fico Vai Pô, agora a gente volta uma vez Pra pular, ó Bem rapidão Já pega aqui, ó Ó Põe o vertical Tá na mão Mira o vertical Tá na mão Já roda rápido Molotovzinho veio Roda mais uma vez rápido Opa, vamos parar Vamos parar Vamos botar aqui No animação Tamo quase lá 123 Vai Bora Fala Fala Redicências Opa Era garantido Acho que era, né Nas gemas a gente não tá com só Tamo com 4 gemas já 4 gemas 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 Eu queria pegar logo A arma, né Pelo menos Põe de novo Bora Eu não sei onde é não Que bota Granada Tá na mão Geralmente vem, né A granada Mas Ó o pentezão E tamo com 4 gemas Pelo menos a gema Nós tamo Gema Porra Eu não gostei Não tô gostando Não, cara Bora, Aug Bora, minha filha Galera, o boquinha tá zicando Alguém multa o boquinha aí Rapidão Mira 2x Agora eu acho que vem a garantida ali Tá no 90 Quando tá no 90 assim Não compensa ir um por um não, mano Pra fechar a gema Eu acho que compensa, velho E aí, vem cá, doutor Vai rodar um bagulho Pra mim aqui Pera aí Ó Eu não tô com sorte não Mas tu vai ganhar tudo agora Vai Aqui no de 10, ó Vai Se tu ganhar Tu vai sentar aqui no meu lugar, viu Nada Vai mais uma vez Vai Direto Vai Não, aqui, ó Aqui, aqui, aqui Última chance sua, viu Se não, você não tá bem Tá bem, não Ai, o problema tá no jogo Tá no jogo? Não Ih, doutor Deixa quieto Foi boa sua participação Uma gema O que não era garantida É, Flavito Nós não pegamos as paradas, não Rui não foi Tamo quase com mais uma Você quer fechar as outras lá? Peguei a 6x? É mesmo isso? Eu não vi Ô, Flavinho Tá faltando É 14 ali, ó Fechou outra, né? Fechou Vou fazer do jeito Do jeito que tu tá falando Pulando E vou ficar olhando lá Agora só falta 4 Mas eu vou rodar mais um de 10 Tá, cara? Desculpa aí Valeu Na última Na última, cara Na última Respeita teu pai, cara Na última Como assim que eu não vou pegar? Quando eu fechar aqui Ainda vai vir A roupa, ó Ó a roupa Quando eu fechar a roupa Chegando, ó Mais uma gema Respeita Gema, vai Gema Rapaz, respeita Respeita Que eu posso escolher Chão aí Segue a gente A gente vai upar essa arma aqui No máximo, tá, galerinha? Nós vamos upar Resgatada com sucesso Não, pô Eu achei mais bonito Pra caralho Eu já vou equipar Minha granada, hein? Eu vou só no treinamento Olhar ela E aí vocês entram Pra nós jogar um E eu tentar pegar ela Em algum lugar E jogar com ela Agora é que Porque o código Não é minha conta Essa Caralho E aí Poxa, que doideira